Opa, fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 19, Fazenda Moura Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz aí a colheita de batatas Já estamos com a nossa batata aqui já prontinha pra cortar a folhagem e também fazer a colheita Mas antes disso, você aí que não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, comenta E se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar membro do canal É isso aí pessoal, agora nós temos o botão aí, seja membro E se você clicar, vai aparecer diversos níveis aí pra você poder escolher a assinatura que você desejar Cada assinatura tem o seu benefício e eu vou colocar diversos conteúdos lá para exclusivos, para membros Então vamos embora aqui nesse vídeo Então pra começar aqui pessoal, eu arrendei, fiz um contrato aqui porque eu não plantei batatas ainda pra mim Então eu já mostrei pra vocês na verdade como que faz aí a plantação né E também ele é parecido com a colheita de beterraba tá pessoal Você tem que ter o equipamento aí pra corte aí da folhagem e também o que faz aí a colheita da própria batata Aqui o maquinário que vem pra já arrendado pessoal, é esse aqui ó Trailer 2 ó, olha só Da roupa Então, ela já vem com a maquininha que faz o corte Vou entrar no nosso tratorzinho aqui da Valtra tá Acender as luzinhas aqui E aí eu vou desdobrar aqui ó Letra X, pra desdobrar o nosso maquinário tá Olha aí que belezinha E se eu abaixar aqui ó, por exemplo, olha só Ficou atrás do negócio ali ó, do matinho Ó, se eu abaixo, a letra V ó, ele abaixa aqui ó A parte que faz aí a, o corte da, das folhagens tá pessoal Essas, essas barras, barrasinhas aqui ó Vou até descer aqui agora, deixa eu ver Agora dá pra mostrar pra vocês lá ó Olha só, essa aqui ó Essa parte aqui, ela faz a, o corte né Faz o corte da folhagem e também já faz aí a colheita tá Então, é duas em um Não precisa eu fazer aí o, o corte do produto com o equipamento na frente tá Então, vamos lá Só ligar ela aqui ó Já tá ligadinha E passar aqui na, na coisa ó Tá, eu sei que tá reservado pra contrato aí Ó, tá vendo, a gente até começou a colher Aqui, vou fazer o seguinte Eu vou colocar um, um trabalhador aqui pra gente Ué Ué, ué Trabalhador não quis ir não Ué, ela travou aqui pessoal Ah, trabalhador folgado Então eu já demito ele já Já que não quer trabalhar, então mostra Vamos embora Vamos ver se é agora Ai, 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 mas agora não tá fazendo o corte Ô, trabalheira Liguei a máquina aqui, mas não abaixei a barra Beleza, agora vamos embora Agora sim, ó Tá colhendo e tal Vamos ver se agora o trabalhador vai, ó Agora o trabalhador vai, ó Pessoal Ó, não queria trabalhar não Folgado Aí pessoal, que nem eu falei pra vocês, ó Olha lá Aqui vai fazendo o corte, ó Da folhagem E já vai fazendo também a colheita Olha aí, olha aí, ó Tá vendo? Já vai fazendo os dois em um Então você não precisa ir daquele cortador Que coloca a copa aqui na frente do trator Aqui assim, ó Pra fazer a colheita, tá? Olha aí, ó A batata já Já passa na esteira Vai pra cima lá E aí Como que fica depois o solo Depois que colher, ó Aí Tá vendo? Não precisa utilizar Olha lá, tá ali, ó Caindo ali, ó Olha lá Vamos ver Aí Aí pessoal Vai caindo nessa esteira aqui, ó Cai lá pra frente E aí cai aqui No local de armazenagem, ó Olha aí, ó Aqui, ó O nosso tanque de armazenamento Beleza? Dessa forma aqui Vai fazendo aí a colheita das batatas Vou até mostrar pra vocês, ó Na onde fica na loja Aí se você quiser arrendar, tá? Ou comprar Vim aqui na nossa loja, ó Aí nós temos aqui, ó É Tecnologia de beterrabas Mas também temos a tecnologia De batatas Quer ver? Ou não? Aqui, ó Tecnologia de batatas Isso aqui Tá com maquinário diferente, tá? Pessoal Aqui, ó Vocês viram Virem aqui, ó Porque aqui, ó Essa tecnologia de batata aqui Ela já é o próprio maquinário, tá? Você também pode Arrendar Esse tipo de maquinário aqui, ó Só que ele é bem mais caro, ó E aí você não precisa do trator Caso você for utilizar Esse maquinário aqui, tá? Pessoal Aquele maquinário Ele fica aqui, ó Nas ferramentas Aí você vem, ó Tecnologia de batatas Cadê? 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 Ai, ai Tecnologia de batatas Tecnologia de batatinhas Aqui em cima Tava De beterraba Oxe Aqui, ó Aqui, ó Tecnologia de batatas Pessoal Aí você vem, ó Tá vendo? Aqui eu falei pra vocês, ó Essa daqui É aquela que você acopla na frente do trator Pra fazer o corte Essa aqui, quer dizer, essa aqui é a semeadeira Pra você plantar Essa aqui você faz o corte lá na frente Coloca no trator Mas como a gente tá usando essa daqui Ela já vem os dois em um Ela faz o corte da folhagem E mais a escavação Da beterraba pra colheita Só que ela tem um valor Mais elevado, tanto pra alugar Quanto pra comprar 160 mil doletas Mas se você gosta de plantar beterraba Ou batata, você pode adquirir Esses produtos aí, esses equipamentos Que são mais modernos O moderno mesmo seria aquele lá que já vem com o trator Mas aí Você também tem que ficar ligeiro Se aguenta a potência Seu trator que você tem aí Aguenta a potência de cavalos Pra poder puxar Esse equipamento Então fique esperto aí Mas no caso é isso aí Pessoal, como que faz aí pra poder Fazer a colheita de batatas Esse aqui tá usando Maquinário que já faz os dois em um E se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei Compartilha, comenta Lembrando aí Se você gosta do meu conteúdo Considere se tornar membro Tem um botãozinho aí Seja membro Só você clicar nele Vai aparecer Vários tipos de níveis aí Com assinatura de valores diferentes Cada valor Cada assinatura aí Tem os seus benefícios Tá pessoal? Então se você quiser ajudar Considere se tornar membro Beleza? Então é isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau